Fala com a gente, eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K casal pra vocês, dessa vez, Jungkook e Chaewon. Jungkook do BTS, Chaewon do Lê Serafim, estão aí sendo implicados em rumores de namoro que já virou até meme entre fãs de ambos. Algumas pessoas acham absurdo, mas muitos edits fofinhos têm rolado aí, principalmente no app vizinho. E muitos de vocês pediram pra gente trazer esse casal aqui. Lembrando que a gente vai explicar de uma vez por todas como que funciona esse quadro novo, né? A gente vai estar aqui no quinto capítulo desse quadro, chamado K casal, K rumor, que é onde basicamente a gente destrincha rumores de K-pop. Não interessa se eles são infundados, não interessa se são realmente casais de verdade. A única coisa que interessa pra esse quadro acontecer é que haja especulações, independente de qual viés sejam, de duas pessoas no K-pop ou na Coreia que possam vir a ser namorados, entendeu? Então, tipo assim, não é confirmado, não são casais de verdade, não é nada que a empresa já comentou sobre. A única coisa que basta pra gente fazer esse vídeo é vocês pedirem e de fato o casal ter algum tipo de tração, seja em edits, seja em fóruns coreanos, seja na galera discutindo sobre no Twitter ou nas redes sociais. Enfim, vocês entenderam? Então, não venha matar a gente. Porque não é a gente que criou esse rumor. Não é a gente que tá tirando esse suposto casal, essas supostas interações do cisão. Então, se você pesquisar esses dois no TikTok agora, você vai encontrar um bilhão de criadores comentando sobre as interações dos dois, falando sobre os memes que os dois têm gerado aí na comunidade K-pop. Então, assim, nós somos só mais uma dessas pessoas, só que vocês odeiam o Natiza TV, então a gente não pode fazer nada. Então, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Porque nesse vídeo, vocês finalmente vão entender de onde que surgiu esse suposto casal, essas supostas interações. Tem alguma tração? Tem algum fundo de verdade nisso mesmo? Eu sei o que vocês querem, eu sei o que vocês estão interessados. Então, fica aí pra gente. Vai ter bom. E aproveita também, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais. E aí, se você gosta de drama principalmente, você tem que seguir o Natiza TV por lá. Estamos quase chegando no 100K, a gente tá tão perto. Para um pouquinho lá o vídeo, vai lá, segue. Volta aqui, segue nossos Instagrams pessoais também, estamos por toda a internet, é só você procurar. Cara, só que é muito pouco, você perde tudo. Sim. Bom, gente, assim, a gente tem que explicar quem são Jungkook e Tia Won? Eu acho que não, mas é sempre bom relembrar, porque relembrar é viver. Relembrar é viver. Jungkook é o maquinê de ouro do BTS, né, gente? A gente tá aí começando a sua carreira solo de extremo sucesso. Acabou de lançar o álbum Golden, tá aí dominando charts coreanos, internacionais, o Spotify. Realmente, o menino é o momento. O novo Global Superstar que nós temos. Exato. E a Tia Won, ela foi membro do Eyes One, o primeiro grande grupo da quarta geração. E agora ela é membro do Le Serafim, simplesmente um dos maiores grupos da quarta geração também. Ela basicamente fez parte de dois dos maiores grupos da quarta geração. A bichinha é o momento. Ela é o momento, ela é a verdade. E muitas pessoas perguntam, mas como que eles se conheceram, gente? A gente não tem como saber, a gente não tem como datar exatamente de onde que vem a primeira interação, o primeiro momento que Jungkook e Tia Won olharam pro outro. Mas a gente sabe que o Eyes One debutou em 2018, elas eram gigantescas. Então, em algum momento ali, eles já se esbarraram. Eles promoviam na mesma época. Em 2018, o BTS tava muito ativo também. Exato, 2019 ali. Então, assim, com certeza eles se esbarraram em premiação, se esbarraram em music shows. Com certeza, um sabe quem o outro é já tem uns anos já. Só que o interessante da carreira da Tia Won, que ela fazia parte do Eyes One, que era um grupo temporário. E óbvio, depois que o grupo se desfez, cada uma das meninas foi pros seus respectivos grupos de outras agências ou começaram suas carreiras solos. E ela e a Sakura, que também era membro do Eyes One, foram assinar um tempinho depois com a Hybe, que é a empresa do BTS. E aí elas entraram nesse novo projeto, que era muito segredo, que ninguém sabia, que hoje nós conhecemos por Lê Serafim. Elas foram apresentadas pelo próprio Banshee Huck, que era, tipo assim, o quanto ele estava feliz de ter duas membros do popularzíssimo Eyes One. Porque, olha, quando a gente morava na Coreia em 2019, 2020, o Eyes One estava em todos os lugares. A gente via o Eyes One pela cidade, mais até do que do BTS, gente. Era muito, assim, uma febre mesmo. Então eu acho que o Banshee Huck, sabendo que ele tinha duas dessas armas, do falecido Eyes One, pro novo grupo da empresa ia ser muito legal. E elas debutaram aí com Fearless e, basicamente, fizeram muito sucesso. Então agora, depois de tudo, eles são coleguinhas de empresa, eles estão na mesma empresa, o que, consequentemente, deve ter os aproximado do ano passado pra cá. Ainda mais, porque Hybe Family é a mesma família, se você está na Hybe, como a gente já percebeu. Tanto que eles estão juntos nos challenges do TikTok, eles estão sempre um na sala do outro, porque a Hybe é enorme e todo mundo fica lá o tempo todo, assim. Exato. É um Hybe no andar, com o Check Sheen no outro, com o Seventeen no outro, com as meninas do New Jeans no outro, com os meninos do BTS no outro, com os meninos do Serafim no outro. É assim que a Hybe é, gente. Todos malhando a mesma academia. É assim que a Hybe é. É assim que a Hybe é. Todo mundo já está careca de saber. Mas de onde que surgiu, de fato, o rumor de namoro entre o Django e o Chama? Porque até então, todo mundo sabia que eles eram, tipo assim, coleguinhas de empresa. É, todo mundo é colega de empresa, né? É, todo mundo. Basicamente, foi por causa de interações nas redes sociais. No ONU, nunca escondendo. No ONU, nunca esconderam. O que aconteceu foi que, em agosto, gente, rolou um momento muito viral da Chae Won, em um show do Les Serafim, onde ela tentou fazer uma frase ali de efeito no início da música, só que ela acabou se embolando. E o que era pra sair assim... E isso começou, gente, não é que começou um meme, começou um movimento no K-pop, do todo, todo, todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo e suas mães no K-pop. Todos os seus idols preferidos, não importa de qual geração, tá? A gente tá falando, sei lá, das meninas do New Deal e do Taemin. Fizeram, né, esse meme graça com esse momento. A gente vai colocar aqui pra vocês entenderem, tipo, a quantidade de idols que fizeram esse challenge. Fizeram, né, tô, 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 tô Que na verdade não é um challenge, mas eles acabaram se tornando, porque tipo assim, ficou tão popular Que a galera pedia aos fãs de outras pessoas, de outros idols, pediu pra eles imitarem a Tchê Won, sei lá, em fã calls Sabe esses encontros que os idols tem com os fãs, que eles fazem ligações? Você pode fazer esse meme da Tchê? Então, tipo, virou realmente um momento no K-Pop e tudo mais, e quem ia ficar de fora dessa festa, Jungkook que não, gente Jungkook que entrou nessa festa, óbvio Óbvio, ele além de comentar no TikTok oficial, a galera falando sobre isso, ele comentou uma risada Mostrando que ele tava dentro do meme, que ele também achou muito engraçado Ele durante uma live num rádio, ou quando eles estavam ouvindo e comentando sobre o Golden Ele, né, recriou a sua versão aí do momento Tchê Won Então todo mundo já ficou assim, gente, ele tá aí no meio desse negócio, ele tá no meio desse babado, ele não tá escondendo E essa não foi a única vez que o Jungkook interagiu com a Tchê ou com coisas da Tchê Won no On, na internet, principalmente no TikTok Tchê Won, ela tá ali com um contato bem legal com a marca Jinban, que é uma marca de bebida, comida, um negócio assim bem legal lá na Coreia Ela tá fazendo vários vídeos com essa marca, e um dos vídeos, né, que foi postado no TikTok, ela tava abrindo uma bebida, mostrando pra galera O Jungkook comentou nesse vídeo, perguntando assim, quanto de açúcar tem isso aí? Então ele já tava interagindo ali com a público da Tchê Won É muito docinho, gente É muito docinho isso aí? E aquela galera ficou achando esse comentário um pouco flertandinho demais Tipo assim, fala pra mim, tem muito açúcar aí, gatinha? Além disso, ele também chegou a seguir a página da marca no TikTok, que tá lotada de vídeos da Tchê Won Então uma galera ficou com uma pulguinha atrás da orelha depois de sair E o Jungkook não poupa esforço pra provar o tanto que ele é stan e fã de mulheres no seu TikTok Curtindo a torta e a direita covers do Blackpink, de várias mulheres, de várias pessoas Ele se quiser não liga Não liga, ele não se importa, gente Ele nasceu pra ser fã de mulher E tá tudo bem E tem uma coisa muito legal acontecendo na Coreia também, na verdade, na internet Que é o Slick Pack Challenge Que é tipo um challenge que as pessoas fingem que elas tão correndo, mandam uva e tal As meninas do Les Tchê Won gravaram esse challenge A Tchê Won tava afastada nessa época, ela nem aparece Mas enfim, as meninas gravaram e o Jungkook comentou na página oficial do Les Tchê Won Cá, 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 cá Tipo, rindo Assim, a Tchê Won não tava nesse vídeo, então não tem nada a ver com ela Mas só mostrando que o Jungkook realmente tem uma proximidade especial com as meninas do Les Tchê Won Não sei se eles são amigos, mas ele deve ser fã do trabalho que elas fazem E não esconde isso das pessoas Então, tipo, a galera já tá vendo Gente, realmente, o produto do Les Tchê Won tá assim, né menina? Exato, tanto que eles gravaram agora, tipo assim, um tempo atrás Com o lançamento da música Perfect Night Esse hino das Les Tchê Won Que tá dominando os chats Melhor música do ano Sim Melhor música do ano E basicamente o Jungkook gravou um challenge com elas nessa música Mostrando que ele nasceu pra lançar essa música E a Tchê Won também não tava nesse dia Ela também tava afastada Mas ele é muito próximo das meninas do Les Tchê Won Já dá pra ver Melhor música do ano E não sei se vocês sabem, gente Vou contar a história aqui pra vocês Porque talvez vocês não me sigam no meu Instagram Me segue! Eu fiz uma viagem agora Eu fiquei duas semanas nos Estados Unidos Eu fiquei uns dias em Nova York Tipo, o resto da semana em Los Angeles E eu estava na Times Square E eu olhei assim pro lado E eu vi umas pessoas falando meio que com sotaque coreano Como eu entendo um pouco de coreano Eu não sabia que devia ser coreano Falando assim Nossa, os new jeans estiveram aqui E eu olhei do lado, gente Era o Le Serafim Eu olhei Eu vou colocar fotos aqui pra vocês Eu olhei! Era o Le Serafim! A Tchê não tava Porque ela tava afastada desse dia Específico Mas estavam tipo todas elas Tava o Tchê, tava a Yungi, tava a Sakura e tava a Katsuhá Aí eu... Meu Deus! Eu falei, o Le Serafim! Ei! Aí eu comecei a falar com elas assim Eu sou do Brasil Eu tenho um canal de K-pop Eu tenho uma carreira por causa de vocês E elas disseram que legal Qual que é o nome do seu canal? Aí eu falei com elas assim Eu vim pro Brasil Vocês têm muitos fãs lá E elas ficaram tipo assim Nossa, a gente quer muito e tal E elas foram conversando mais perto de mim Eu mais perto A gente tava quase assim Se beijando Aí veio o manager E elas falaram assim No pictures Falei, gente, eu só tô conversando com elas Demônio Vocês não tão entendendo Eu estou andando aqui Eu viro Gente, conta Como é que foi? Eu quero só aqui Porque eu quero testemunhas A gente tava aqui Aí eu ouvi umas pessoas falando assim New jeans Aí eu olhei New jeans No que eu olhei Gente, era o Le Serafim Elas vão passar aqui do lado Eu comecei com elas Elas são muito gente boa São queridas Matheus, tô falando com meus fãs Eu tô olhando pra elas Gente, chocante Gente, elas estão aqui, olha A Unche A Sakura A Kazurra E a Unjin Gente, elas são muito lindas ao vivo É surreal É surreal E elas estão aqui Os fãs todos aqui Na Times Square E as gatas aqui, gente Gente, elas falaram que elas querem vir pro Brasil E eu só fiquei assim Bum, 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 bum Aí elas Ah, vocês sabem no Brasil Eu falei Aham Aí eu fiquei seguindo elas um pouquinho Abraçando umas outras fãzinhas Que estavam lá chorando ao redor E depois, gente Eu viajei pra Los Angeles Depois que eu fiquei em Nova York Depois desse surto E fui num jogo dos Lakers lá E elas estavam na minha frente E assim, eu tava recebendo mensagens Eu acho que elas também Falei, ah, será? Do nada Começaram as Lakers Girls Que são tipo as meninas As líderes de torcida dos Lakers Dançar anti-fragile Aí elas apareceram na tela pra todo mundo Gente, eu tô no jogo dos Lakers E as Lê Serafim também O que me leva a crer Que elas tão me perseguindo Gente Ó, eu achei as Serafinas, gente Achei as Serafinas, ó Tão ali, ó Bonitinhas Aí elas apresentaram Pegaram as bolas Gente, vocês acreditam? Aí eu tentei tirar foto com elas lá E o manager não deixou Mas só pra falar pra vocês Que tipo assim Não é só dizer o que é a Mulher Serafim Todo mundo ama a Mulher Serafim Eu acho que elas só foram no canal Porque elas me perseguiram, gente Nos Estados Unidos inteiro, tá? De costa a costa Gente, é isso Sassen, meu Deus Só queria falar isso Na TV tem Sassen E as coisas também foram meio que acontecendo Do lado da Tchê também Ela tava fazendo, por exemplo Uma live com a Yunjin E com a Sakura E elas cantaram uma partezinha de 3D E o que mais parou na internet Foi quando ela postou um story Com uma paisagem E com a música Hate you do Jungkook No fundo A galera ficou doida Quando ela postou isso No Instagram Foi tipo assim Gente, meu Deus A Tchou está postando Uma música do Golden No seu TikTok Meu Deus O que isso significa? Ela gosta da música Mas enfim Todo mundo gosta da música Gente, o Golden É tipo o álbum mais streamado Da história Todo mundo sabe? Basicamente isso E assim Se você for olhar também Compilados Dá pra ver que tipo assim Eu vou colocar aqui Videozinhos Ela fala a mesma coisa que ele Ele fala a mesma coisa que ela Eles entendem os mesmos memes Tem os mesmos maneirismos de linguagem Então a galera já começa a gente Gente, meu Deus Eles são tão iguais Será que eles convivem muito? Eu acredito que sim Porque tipo assim Eles convivem na hype o dia inteiro Parece que tipo assim A galera que trabalha na hype É assim É literalmente a empresa Que eles trabalham Então eles devem acordar E ir pra hype E sair da hype E voltar pra casa E beber Entendeu? Então tipo É o que eles fazem Então eles devem trombar Uns com os outros O tempo todo Entendeu? E agora que a gente explicou Pra vocês tudo O que rolou entre esses dois Como que eles surgiram E por que a galera Começou a comentar Os interações Blá, blá, blá A gente vai explicar pra vocês Mais ou menos Como que esse quadro funciona A gente tem um sistema de selos Aqui nesse quadro E a gente tem três selos Pra gente dar o nosso veredito Que até agora que a gente falou No vídeo Não é nosso veredito Tem nossa opinião É literalmente fato São coisas que aconteceram Que fizeram esses dois Serem linkados de alguma forma Mas os três selos são Que enfim Que é essa Que é quando a gente acha Que a história realmente Não faz sentido nenhum E que a galera tirou esse Esse rumo do Do cuzão mesmo Né? Tem esse que eu não conheço Mas já considero pacas Que a gente não acha Que seja real Mas a gente acharia Que seria um casal Muito legal Muito legal E o outro é Inscritas nessa que teoria Que é tipo assim Mesmo que não tenha Confirmações A gente é tipo Tem A gente tem certeza Que as namoras Que foda-se Entendeu? Então a gente separou Esses três E a gente vai dar O nosso veredito agora Então ó A gente acha uma fic Meio zoada É Que fica é essa gente? Sinceramente A gente Na nossa opinião Eles são apenas Colegas de empresa Eles se dão bem ali Se trombam todo dia E que eles Seriam um casal fofo Seria isso? Tipo tá On the verge Tipo não conheço Mas consideram pacas Pra gente Tá tipo assim Sim Acho que precisaria De mais coisa Pra chegar nisso Eu acho que precisaria Do Djok Não ter feito uma live Há 20 dias atrás Senão para de me linkar Com as pessoas Porque eu tô solteiro Porra Eu acho que era isso Eu acho que era isso Eu acho que era isso E sinceramente Mesmo a gente acreditando Que seja uma fic Galera Muitas pessoas A gente precisa comentar isso Muitas pessoas Começaram a falar Gente Mas o Djok É problemático Por que ele está dando Em cima da Tia Wong Ela é muito mais nova Que ele Ela tem três anos a menos Que ele A Tia Wong tem 23 anos Ela é adulta Ele tem 26 Vocês estão achando A polícia da idade A polícia da idade Tem que ser acalmada Às vezes Tem que ser acalmada Calma Desliga a sirene A polícia da idade É igual o povo Falando que você Quando arrumou A Rosé A Rosé tem 26 anos O cara tem 40 Calma gente A Rosé já é adulta Os dois são Perfeitos adultos Calma Se fosse um relacionamento Seria perfeitamente funcional Uma consola tivesse 18 e o cara 40 Calma Calma Gente A polícia da idade Às vezes tem que sossegar um pouco Sim Não eu vi um monte de gente Falando a palavra com P No Twitter Eu fiquei gente Pelo amor de Deus A menina é literalmente Maior de idade Ela tem 23 anos Ela só é 3 anos mais nova Que ele Ela tem 26 Ela tem 23 Se fosse um casal Eu ia ser um casal Perfeitamente normal Então é isso gente Se inscreve no canal Aqui nesse vídeo As pessoas são doentes E é isso Um beijo Anjão Tchau Tchau